Está procurando jogos de Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Xbox 360, Xbox Series, PC ou até do Nintendo Switch, galera? Conheça um novo parceiro do canal, a Reset Gamer, galera. A Reset Gamer é uma nova loja que está chegando aí no mercado com tudo, com preços excelentes e um excelente atendimento, galera. É o lugar perfeito para que você possa comprar seus jogos, para que você possa comprar seus acessórios, seja ele de Playstation, de Xbox, de PC, de Nintendo ou até mesmo um excelente lugar com excelentes preços para que você possa adquirir o seu console, galera. Seja ele de nova geração ou até mesmo aqueles consoles antigos como o Super Nintendo, galera. Reset Gamer é uma loja super confiável, super econômica e com um preço excelente e principalmente, galera, confiável com um excelente atendimento, galera. O atendimento deles funciona via WhatsApp, no número que vai aparecer aí para vocês agora na tela, e o atendimento deles funciona das 9 às 21 horas, de segunda à sexta-feira, galera. Lembrando também que todos aqueles que vierem por indicação do meu canal vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra que você faça, galera. Seja ela um controle, seja ela um console, seja ela um jogo, vai ter 10% de desconto se disser que veio por minha indicação, beleza, galera? E aí, galera, WCR Games aqui para mais um vídeo no canal, galera, dessa vez para trazer para vocês aí um jogão que está grátis para todo mundo poder pegar agora no PlayStation 4. Não precisa ser assim, galera, é jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana, é jogo completo, galera. E como vocês já puderam ver aí no título do vídeo e também na thumbnail, galera, trata-se do Call of Duty Modern Warfare 3, beleza, galera? E eu vou trazer essas funções para vocês, então se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, galera. Eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês. Um salve muito especial aos novos que estão chegando, muito obrigado a se inscreverem por aqui no canal. E ativem todas as notificações para não perderem nada e estamos sem mais delongas, cara. Bora para o vídeo! É isso aí, galera, é isso aí. Jogo grátis para todo mundo no PlayStation 4 e no PlayStation 5, galera. É jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana, é jogo completo, galera. Dessa vez trata-se aí do Call of Duty Modern Warfare 3, galera. Call of Duty Modern Warfare 3 está disponível para todo mundo pegar e poder jogar todos os seus modos multiplayer, Team Deathmatch, pega a bandeira, qualquer modo que você quiser jogar no multiplayer está liberado para todo mundo pegar e jogar de hoje, dia 14 até o dia 18, galera. Então vocês vão poder pegar, baixar o modo multiplayer, o pacote multiplayer, jogar, curtir, se divertir sem o menor problema, sem nada, sem nada para ter de vocês. Então é naquela, galera, gosta de jogos de tiro, queria testar esse jogo, quer ver se é um jogo para vocês? Baixem agora mesmo, testem e aproveitem o Call of Duty Modern Warfare 3. Então é isso aí, galera. Como vocês puderam ver, vocês vão poder jogar o Call of Duty Modern Warfare 3, os modos multiplayer do dia 14 ao dia 18, galera. Vocês vão poder pegar, jogar, curtir, upar seus personagens. Para quem joga o Warzone, também é uma boa oportunidade de upar. Corram lá, peguem, joguem agora mesmo o Call of Duty Modern Warfare 3, todos vocês que gostam, beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo acesso. Permaneçam bem, permaneçam seguros. Essa é uma fase da vida que a gente está vivendo. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou! Até!